Música Muito bem, hoje aqui agora nos estúdios da Jovem Pan Jornal do Manhã as presenças do ex-ministro da Educação, Abram Weintraub, também do irmão dele, o Abram Arthur e ainda Léo Lima, que está na condição de pré-candidato a deputado estadual federal, Léo. Bom dia. Bom dia. Estadual. Estadual, né? Ex-ministro Abram Weintraub, é um prazer tê-lo aqui conosco, chegou ao Brasil no último sábado está com a agenda lotada, correndo, já está aqui em São José dos Campos e aqui em Jornal do Manhã bem cedinho, né? Muito obrigado por ter atendido ao nosso convite. Eu que agradeço, é um privilégio estar aqui em São José falando com a Jovem Pan, com vocês e bom dia aos ouvintes aí, muito gentil o convite, obrigado. Ministro, permita chamar de ministro. Pode me chamar de Abraão, pô. Ah, de Abraão, vamos lá. Eu sou um cara meio sem frescura. Então tá bom. Me diga uma coisa, de repente, ex-ministro da Educação, deixou o ministério, foi para os Estados Unidos, no Banco Mundial e retorna agora na condição de pré-candidato ao governo do Estado. O que o fez tomar essa atitude? Olha, isso daí é uma coisa que tá gerando muita polêmica, porque quem lançou o meu nome foi o Rodrigo, que ele trabalha no setor de entrega. Motoboy. É motoboy. É verdade, só que as pessoas dizem, ah, o cara é motoboy, só que é um leão aqui nas redes sociais, tem 180 mil seguidores, sei lá. Eu não conhecia ele pessoalmente. E aí ele falou, não, pô, vai acontecer a mesma coisa que aconteceu na eleição para a Prefeitura de São Paulo. Fica moscando e depois vai dar o atucanada. Daí ele mobilizou e lançou o meu nome. Eu nunca tinha falado com ele. Então, assim, eu não sou filiado a partido político nenhum. Eu não sou, nunca fui. Meu irmão também não. O Arthur era assessor da presidência, né? Entendi. E, assim, nossos pais nunca foram. Eu não tinha o primo, avô. Eu não tenho um parente que foi filiado a partido político nenhum. Antes de ministro, você não era nem político, né? Eu passei a minha vida toda, quase a minha vida toda, no setor privado, grandes projetos, corporações. Fiquei... Minha história, rapidamente, eu fui da FIP, depois entrei como... Fui estagiário na FIP, né? FIP USP. Depois eu fiquei 18 anos do Banco Votorantim, entrei como office boy liquidante e terminei como diretor estatutário. Passei um ano... Uns dois anos em fundos de investimento. Prestei um concurso para professor da Universidade Federal. Passei uns cinco anos lá. E aí, nesse processo, a gente conheceu o Onyx Lorenzoni, eu e o Arthur, que a gente estava montando um desenho da reforma da Previdência. O Onyx Lorenzoni gostou das nossas ideias, achou que a gente tinha capacidade para agregar e perguntou, vocês teriam condição de fazer um plano de governo? Aí a gente falou, olha, nunca pensei nisso, né? A gente nunca pensou nisso. Depois foi, a gente conheceu, foi em casa e tal, a gente bateu um papo. Nunca pensamos nisso, mas para quem? Aí ele falou, Jair Messias Bolsonaro. O resto é história. Isso daí foi antes de... Assim, não tinha ninguém. A sua formação acadêmica, como é? Eu sou economista na USP, eu tenho mestrado estrito senso na área de finanças na Fundação Getúlio Vargas. A minha dissertação de mestrado é sobre os fundos de investimento em renda fixa, como a indústria bancária detona o investidor. Porque se você colocar o seu investimento num título do tesouro direto, pelado, pós-fixado, curtinho, você vai estar melhor do que a média. Você vai estar acima da média dos fundos de investimento em renda fixa. Então, porque cobra taxa de administração, cobra isso, cobra aquilo, entendeu? Você chega... É complicado. Depois eu fiz também um MBA internacional em cinco universidades. Na Chinese University of Hong Kong, que é na China. Erasmus, Waterdã, na Holanda. A Chapel Hill, na Carolina do Norte, nos Estados Unidos. Tech Monterrey, no México. E na FGV, no Brasil, tive aula nessas cinco universidades durante dois anos. É uma experiência muito bacana. Fui chamado para ajudar a Onyx na transição. A gente continuou na campanha, conversando com o presidente, enquanto a gente estava dando aula também. Aí, o presidente foi eleito. A gente foi para a transição, 1º de novembro. O Arthur, responsável pela reforma da Previdência. E eu, como secretário-executivo do ministro-chefe, que era o Onyx, responsável pela transição, para fazer a redução de ministérios, que estava no plano de governo. Passou isso, eu continuei com o Onyx, virou chefe da Casa Civil e eu era o secretário-executivo dele, que é o segundo do ministério. E aí aconteceu que o Vélez, que estava na transição, tinha sido selecionado para tocar o MEC, que é gente boa. Só que faltou couro grosso lá, porque o MEC é uma montanha. O governo federal tem um milhão de funcionários públicos na ativa, o governo federal. 400 mil forças armadas e 600 mil civis. Dos 600 mil, 300 mil estão no MEC. O MEC é do tamanho das forças armadas, quase. É um colosso, tem 52 hospitais, é um mundo. E sim, 160 bilhões de orçamento. E é um, assim, tem desde grupos fazendo lobby, tem sacanagem. E aqui eu estou tomando cuidado com a palavra sacanagem para nem correr risco de... Depois a gente fala dos processos. Tem lobby, tem gente querendo fazer monopólio e oligopólio, tem doutrinação, tem livro didático, tudo que você puder ver. Logo que eu entrei, vocês vão lembrar que tinha uma deputada chata que ficava... Ah, não vai ter nem, não vai ter nem, não vai ter nem a Folha também, que a família Frias tem a gráfica plural. Ficava falando, não vai ter nem, porque tinha pego fogo do governo anterior a gráfica. E eu falava, não, vai ter, a gente vai mudar. Por que eles estavam batendo tanto nisso e me ameaçando e me atacando? Porque agora a Polícia Federal, não estou falando que eles estavam envolvidos com o que a Polícia Federal está investigando. Simplesmente talvez tenha sido uma mera coincidência da família Frias, tem a gráfica plural, que já fez o Enem no passado, evidentemente que aqui eu estou também, sendo maldoso. A Polícia Federal está investigando que os últimos 10 anos antes do governo atual, isso é, pega Lula, pega Dilma, pega Temer, o Enem estava superfaturado em 25%. Então tem muita pressão de tudo quanto é lado. E ela se mistura, tem gente que é corrupta e ideológica, tem gente que é ideológica e ligada a grandes conglomerados, tem gente que é os três. Mas com tanta gente dentro do Ministério, o... Abraão, vou chamá-lo de Abraão. Por favor, Abraão, pô, eu fico mais à vontade. Me diga uma coisa, com tanta gente assim, não tem um momento de que você não consegue controlar todos os índices de corrupção, você quer segurar, segurar, mas você não consegue enxergar porque parece que vaza pelos vãos dos dedos? Não. Não. Você chega no lugar e começa a amarrar. É. Tem gente que, veja, cada um tem um perfil, tem gente boa, tem gente ruim, que nem cachorro. Eu acho, eu gosto muito de cachorro, né? Então, pô, eu vejo assim, pô, tem cachorro que é bom, tem cachorro que é ruim, tem cachorro que é bom para algumas funções, tem cachorros que são bons para as outras. Então, por exemplo, você chega num lugar cheio de rato, não adianta botar um Lulu da Pomerânia, botar um... Pô, se você botar um Golden para caçar rato, você mora numa casa aí na periferia, tem rato, tem mendigo que passa na porta, pode pular para pegar alguma roupa no varal, também não pode ter um cachorro muito bravo que vai morder criança. Então, qual o perfil de cachorro que você vai botar lá? Ó, tem muito rato, Fox Paulistinha é bom, mas eu prefiro o Caramelo, né? Caramelo, ele faz um pouco de tudo, aquele vira-lá também, ó, né? Chegar, morde um mendigo que vai pular o muro, não vai deixar roubar a roupa do varal, pega uns ratos. Não tô falando que um Golden é ruim, não tô falando que o... Qual o nome daquele? Maltese. O Maltese é ruim. Pô, Maltese é bonitinho, você pega no colo, faz carinho, né? Não é o Pudo. O Pudo eu já acho um bicho... Desculpa quem tem Pudo, mas eu acho um bicho chato. Aquele outro pequenês também, né? Picho feio, aquele cachorro. Então, assim, veja, você soltou o Caramelo aqui, esse vira-lá, tá lá, pô, num lugar que... Eu fiquei mais grisalho, mas evidentemente que eu nasci pro enrosco. Abraão, eu queria fazer uma pergunta. Por que que você, então, decidiu sair do governo? Não, eu não decidi sair. Eu não decidi sair. Eu fui expelido. Eu fui, pô, catapultado do governo. Eu fui mexendo, fui enfrentando, fui falando não. E o processo todo é assim. O cara chega e ele mostra, ó, tem um caminho aqui que você vai conversar com a gente, vai ficar bacana, suavezinho. Os ministros que passaram antes de mim, que estão aí sendo investigados, 15 bilhões de financiamento que deu problema pra universidade privada, muitas, grandes delas, universidade barbante, por exemplo, universidade Brasil, sendo um monte de escândalos bilionários. Ex-ministros que ficaram muito tempo lá, que já foram candidatos a presidente, que talvez sejam candidatos a governador, né? Esses ex-ministros passaram por lá, fizeram financiamentos de bilhões e bilhões que não foram pagos e agora sobrou o orçamento pra nós pagarmos através de impostos que vão ser mais altos, porque a gente teve que cobrir uma coisa que não deu certo. O cara estudou numa universidade barbante, deixou o cara que fez a universidade barbante bilionário. O estudante sai com um diploma vagabundo, com uma profissão que não serve pra nada e não consegue emprego. Sobrou a dívida pra ele. A dívida agora virou nossa, porque a gente perdoa a dívida. E quem ficou rico? Bom, aí precisa ver. Esse ex-ministro trabalha hoje com um grande grupo empresarial no setor educacional. Outro ex-ministro do período também tá trabalhando pra grupos empresariais do setor. Então é isso, gente. Eu tô falando aqui de um jeito não direto, direto. Por quê? Porque se vocês lembrarem, muita gente, inclusive essa deputada chata, jovenzinha, todo mundo acha bacana e tal. Mas é assim, ela foi feita por um... Quer falar o nome dela? Eu prefiro não, justamente porque eu vou chegar no ponto. Ela tem imunidade parlamentar pra falar o que ela quiser. Assim como vários parlamentares que mentiram e falaram absurdos a respeito. Desde que eu processo a minha mãe, que faleceu há mais de 20 anos... Ela é de São Paulo. É. Mas essa deputada que falou que eu tô processando a minha mãe pra arrancar dinheiro dela, minha mãe morreu há mais de 20 anos. Há mais de 20 anos. É a Alice, eu acho, lá da Bahia, do Partido Comunista. Acho que é ela. Tá no YouTube. Eu não tenho como processar ela. Eu tenho como processar um jornalista que faz isso. Inclusive, a Veja foi processada, perdeu, porque publicou uma mentira a respeito da família, nesse sentido. Então, assim, o que que acontece? Eu, enquanto tava lá no MEC, enfrentei, desde esse problema do Enem, que o custo caiu, o Enem que foi feito, custo mais baixo, troquei as placas de computadores, tudo zerado, tanto é que você não escuta mais os problemas do passado, que o sistema cai, não sei o que lá. Tudo com orçamento, que no começo eu tive que contingenciar, porque não tinha, deixaram o país quebrado, e depois foi 100% descongelado. Todo mundo recebeu o orçamento previsto e ainda sobrou, por exemplo, para as universidades, 250 milhões de reais, porque a gente cortou um monte de coisa errada que tinha lá. E o que que acontece? Naquele embate todo, eles me ameaçaram me processando. Eu sofri 178 processos na pessoa física. 178 processos. Eu, antes de virar ministro, eu nunca tinha, nunca tive um único processo na vida. trabalhista, nada, zero. 178 processos. O primeiro que eu levei era de 5 milhões de reais na pessoa física. Ganhei todos. Absolutamente todos os processos eu ganhei. Por quê? Porque eu falei a verdade. Todas as vezes que a imprensa imunda, tradicional, dessas duas famílias aí que controlam, né, grande parte da comunicação falavam aqueles absurdos, eu estava falando a verdade. E onde é que entra aí o ministro, vai entrar agora, o presidente Jair Bolsonaro? Como é que está a sua relação com ele? Até porque ele acabou de lançar também como candidato ao governo do Estado de São Paulo, o ministro da Infraestrutura, o Tarcísio Freitas. Como é que está essa relação? E você está preparado, nosso tempo está quase esgotando aqui, e você está preparado para assumir o governo de São Paulo, pela sua experiência na educação e também como um economista bem sucedido? Olha, eu, vamos responder a primeira coisa. Eu nunca me lancei candidato, não sou candidato, não sou nem pré-candidato. Mas eu sou um homem livre. Se a bola quicar na área e esse for o meu destino, eu acredito, eu sou uma pessoa que tem a minha fé e eu acho que se essa for a minha trilha, eu sou um homem livre para seguir a trilha que eu quiser. Gosto do Tarcísio, eu acho um bom nome. Se ele for governador, vai ser o melhor governador que a gente teve. Que também não é mérito, porque cada carne de pescoço que a gente pegou tem o merendeiro, o cara que adora uma merenda, tem cara ligado ao resbolar, tem o José Serra, eu esqueci, pô, descobriram uma conta na Suíça dele com milhões e milhões que o STF mandou parar de investigar a Suíça que avisou. Então assim, quando você começa a puxar um fio, é uma porqueira, é difícil o negócio. Então assim, o Tarcísio eu acho que é um cara bom. Só que o Tarcísio é um cara que todo mundo gosta, né? Pô, o Golden é um cachorro que todo mundo gosta. O Caramelo não é todo mundo que gosta. Depende da casa que você tiver. Se você mora num bairro chique, tá tudo legal. Alphaville, pô, mora num... Se você mora num apartamento bom, você não vai trazer o Caramelo para dentro de casa. Então é um perfil aí, o eleitor, depois pensa, pondera. Vamos ver o que o destino vai fazer. Esse ano é ano eleitoral, o Weintraub, esse ano é ano eleitoral. Eu te pergunto, você chegou sábado dos Estados Unidos, onde você trabalha. Você volta para lá ou fica aqui até o final desse ano? Não, eu vim aqui, eu vim aqui há quase dois anos nos Estados Unidos. Eu tive que sair quando deu aquele enrosco todo das brigas. Vocês sabem, vocês lembram da frase famosa que foi vazada. E outras também, né? Foi um Oscar pela obra, não foi por um filme específico. Então, assim, o que aconteceu? Eu tive que sair do país, fiquei quase dois anos, é a primeira vez. Passei dois anos sem férias. Eu tirei umas férias para cuidar da saúde. Uma coisa que as pessoas... Eu fui diretor da área internacional, banco, privado. Conheci o mundo, era responsável por times em Nova Iorque, em Londres. E eu sabia que o Brasil era um país bom. Tem os seus problemas. A gente aqui, às vezes, só vê a coisa negativa. Por quê? Porque tem poucas famílias que parasitam o Brasil, fizeram um monte de monopólio. E dado o potencial desse país, a gente não ia ser tão rico quanto o Japão. Mas dava para ser tão rico quanto o Chile. Tem uns 20 mil dólares de renda per capita em vez de 10. Dá. Porque tem um monte de parasita nesse país. Mas eu sei que o Brasil é um país bom. Você chega aqui e você vê. Uma das coisas que as pessoas não percebem é que a saúde no Brasil, a medicina no Brasil, é muito melhor que a americana. Eu vou repetir. A medicina no Brasil é melhor que a americana. Não por causa do prédio. O prédio aqui está caindo aos pedaços. Porque o pessoal rouba para construir prédio. Mas o corpo clínico é muito bom, né? Mas o médico brasileiro é muito melhor que o médico americano. O enfermeiro brasileiro, a enfermeira brasileira, é assim 20 vezes. Não dá para chegar perto. Você vai fazer... Você precisa botar um soro na veia, que a gente pegou o Covid e quase morreu. Você vai botar um soro na veia, o cara te põe o soro no meio do MUC. Tu está aqui, ó. No meio do MUC. Você já viu alguém colocar soro? A minha esposa, que também pegou todo mundo, pegou o Covid. Vai tirar um sangue e tal. Volta toda amassada roxa. Um médico. Ele está lá, meu. Quase batendo carimbo. Não quer. Está se lixando para você. Então... Comou a vacina? Esse aspecto eu quero falar o seguinte. Em momento algum a gente falou que essa doença... A gente, desde o começo, inclusive o Arthur se envolveu com a abordagem para trazer os médicos, para tentar achar uma solução. Enquanto não havia vacina. Enquanto não havia vacina. Enquanto a alternativa é vai para casa e espera morrer em casa. O Arthur se envolveu porque a gente estava preocupado desde o começo. A primeira conversa que teve com o Mandetta era que, ó, vai morrer 5 milhões de brasileiros esse ano. Morreram 100 mil, graças a Deus. Infelizmente morreram 100 mil. Mas graças a Deus não foram 5 milhões. Seria uma tragédia 5 milhões. Então a gente estava muito preocupado. Nunca comentamos que é apenas uma gripezinha. Pelo contrário. Eu não vou falar... Eu, como executivo do Banco Mundial, eu assinei autorização para o país que precisar, porque eu acho que... Eu acredito na liberdade. Você tem que tomar a decisão com o seu médico se você tem que tomar vacina, o tratamento que você vai fazer, o que você vai buscar. O médico estudou para isso. Ele tem essa responsabilidade. E não um senador desqualificado qualquer que eu... Para começar, na melhor das... A melhor característica dele que eu posso falar é desqualificado, para não falar outras coisas. E não é ele que vai decidir. É o médico que foi, que estudou, se preparou e passou. E que o médico que está falando com você... E você confia. O médico falou loucura, você sempre pode sair e andar. Embora. Eu, como agora, nunca era. Eu era mais um na Avenida Paulista protestando. Mas eu me tornei um homem público. As pessoas escutam e olham. Eu não quero influenciar... Eu não quero influenciar as pessoas para elas tomarem ou não a vacina ou darem a vacina nos filhos ou não. Então, a minha resposta é... Isso é uma questão pessoal que eu não compartilho porque eu não quero influenciar, porque eu não quero ter a responsabilidade de uma pessoa tomar ou não a vacina. A pessoa que tem que tomar a vacina decidir se ela vai tomar ou não vai tomar. Essa é a minha opinião. Ministro, o nosso nome esgotou, infelizmente. É um prazer tê-lo aqui na rádio. Já fui convite, assim que firmar essa sua pré-candidatura. A sua candidatura volta aqui à rádio para falar com o nosso ouvinte. Você, o seu irmão Arthur e também o Léo, que é pré-candidato à Assembleia Legislativa do Estado. Pô, é só chamar de novo aí, convidar, que eu volto com um prazer. E eu queria saber, se você morasse na casa aí, que aqui, num bairro mais normal, na casa de rua, você ia ter o caramelo ou no Lula da Pomerânia? Eu tenho em casa dois caramelo. Ele é o caramelo. Um abraço. Bom dia.